O DJ me convocou as amigas, avisa lá que o leve tá secando com várias garrafas Oi de bebida, ela fica na brisa, é Aproveita hoje a festa e a clandestina Quem não quer, já vai embora, só me pode sim Já não pode explanar, Bolsonaro chama a polícia Quem não transa vai embora, só quem pode sim E aí ela fica, fica, tapa santa dê 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 Eita, metralha dos baile, seu mandelão Esse é o DJ Miller, o chefe da putaria O DJ me convocou as amigas, avisa lá que o leve tá secando com várias garrafas Que o leve tá secando com várias garrafas Oi de bebida, ela fica na brisa, é Aproveita hoje a festinha clandestina Quem não transa vai embora, só quem pode sim E aí ela fica, fica, tapa santa dê Ela fica, tapa santa dê Já não pode explanar, Bolsonaro chama a polícia Quem não transa vai embora, só quem pode sim E aí ela fica, fica, tapa santa dê Ela fica, fica, tapa santa dê Ela fica, fica, tapa santa dê Ela fica, fica, tapa santa dê